Penime sua tarada, se tu quer ficar doidona Você já puxou loló, você já fumou maconha Se arreganha, se arreganha, se arreganha sua putona Só vai te pegar de jeito, do jeito que você cama Se arreganha, se arreganha, se arreganha sua putona Eu vou te levar pro beco e tu vai fuder doidona De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa De um jeito ligeiro, do jeito que você pedir De um jeito que eu mandar, tá brincado Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vem com a muceta neném, vem sem calcinha também Vem dar para o DJ que vai te fazer bem Vem com a muceta neném, vem sem calcinha também Vem dar para o DJ que vai te fazer bem Rebola no pau neném Rebola no pau neném Rebola no pau neném PNB sua tarada, se tu quer ficar doidona Você já puxou loló, você já fumou maconha Se arreganha, se arreganha, se arreganha só putona Lá vai te pegar de jeito, do jeito que você cama Se arreganha, se arreganha, se arreganha só putona Eu vou te levar pro beco e tu vai fuder doidona De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa De um jeito ligeiro, do jeito que você pedir Ou do jeito que eu mandar Aplica tu, vai sentar Vem com a buceta neném, vem sem calcinha também Vem dar para o DJ que vai te fazer bem Vem com a buceta neném, vem sem calcinha também Vem dar para o DJ que vai te fazer bem Rebola no pau, vai! Rebola no pau neném Rebola no pau, vai! Rebola no pau neném Rebola no pau, vai! Rebola no pau neném Rebola no pau neném Rebola no pau neném Rebola no tau enamor Rebola no pau neném Rebola no pau neném Tchau, tchau.